Se autismo não tem cura, por que eu vou batalhar tanto, vou gastar tanto tempo, tanto dinheiro, tanta dedicação ao tratamento do meu filho, se não existe cura para o autismo? Foi então que eu descobri, na pele, que autismo não tem cura, mas tem tratamento. E você sabe quais são os maiores fatores para o sucesso no tratamento? A precocidade, ou seja, quanto antes iniciar o tratamento, melhor. Outro fator para o sucesso no tratamento do autismo é a intensividade, ou seja, ele tem que ser intensivo. Não adianta, como muitos profissionais aplicam, uma vez por semana, duas vezes por semana, isso não é suficiente. É necessário pelo menos 10 horas de intervenção semanais, além de 24 horas de estímulo por dia, ou seja, você tem que estimular o seu filho o dia inteiro. E é claro, para que o tratamento tenha sucesso, é necessário que esse tratamento tenha qualidade. Mas a realidade é que esse é um tratamento extremamente caro. E além disso, há poucos profissionais especializados disponíveis. E sem o tratamento, a criança deixa de observar, de aprender, de interagir, de se comunicar. É como se ela estivesse todos os meses pegando um empréstimo no banco. É por isso que a gente não pode perder tempo. E isso gera consequências, inclusive, no QI da criança, na inteligência. Como cerca de 90% da formação cerebral acontece até os 5 anos, é uma corrida contra o tempo. É claro que nós temos capacidade para aprender a vida toda. Mas sempre que possível, é importante atuar o quanto antes, não perder tempo. Diante de tudo isso, você tem duas alternativas. Lamentar, criticar o sistema, ou arregastar as mangas e agir. E é por isso que eu trouxe esse tema. Porque em virtude de tudo isso, muitas mães têm que assumir o tratamento do filho. E eu falo mães porque 90% dos casos são as mães que fazem isso. Mas os 10% de pais que fazem isso, vamos chamá-los de mães também. Logicamente, é muito melhor que você tenha orientação, treinamento por profissionais. Mas a realidade é que grande parte das famílias não tem essa possibilidade. Além disso, muitas famílias até têm acesso a um profissional, mas não na intensividade recomendada. Nesses casos, os pais também têm que agir dentro de casa. E é por isso que é muito importante que as famílias estejam completamente envolvidas no tratamento. Além disso, para que você entenda seu filho, para que você saiba como estimulá-lo. Na hora do banho, na hora das brincadeiras. É importante que você entenda o que é o autismo. É importante que você conheça as ferramentas para que possa estimular o tempo todo. É claro que ninguém será uma mãe perfeita, porque isso é impossível. O sonho é que existisse uma pílula mágica que resolvesse tudo. E eu acredito que um dia o doutorário somou outro e vai conseguir isso. Mas enquanto isso não acontece, o tratamento do autismo é uma construção. E é com pequenos passos todos os dias que atingimos grandes conquistas. E como tudo na vida, o grande segredo é nunca desistir. E como as crianças com autismo aprendem de uma forma diferente que as crianças neurotípicas, é importante que você estude muito e se informar ao máximo. Mas atenção, procure sempre fontes seguras, baseadas na literatura científica. Lá no site autistólogos.com tem muita informação. Acesse também o canal do YouTube da Maíra Gaiato. As dicas são incríveis e também é de graça. E se você tiver condições, leia o livro Compreender e Agir em Família. Esse livro explica o passo a passo de como os pais podem estimular os filhos em casa. O resumo desse livro também está lá no site. Uma dica é o curso online da Maíra Gaiato de Treinamento de Pais. E eu não podia deixar de indicar o nosso livro. O livro Propósito Azul. Que explica todas essas dicas que eu vou dar aqui de uma forma bem mais detalhada. E para começar, preciso esclarecer que existem alguns mitos no autismo que não fazem nenhum sentido. Por exemplo, tem muitas famílias que não dão vacinas para os filhos pensando que as vacinas causem autismo. Mas já está mais do que provado pela ciência que vacinas não causam autismo. Outro mito é de que a aba é chato. Mas atualmente existem maneiras muito mais naturalistas de aplicar o aba. E a criança aprende brincando. De acordo com as evidências científicas, a terapia aba é a que apresenta os melhores resultados. E é por isso que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. É imprescindível você ter em mente que o tratamento do autismo não pode ser baseado simplesmente na opinião de outras pessoas. Por exemplo, se o seu filho tem febre, você vai usar um remédio que a sua vizinha disse que funcionava? Ou você vai usar um remédio que você sabe que é comprovado pela ciência, que foi estudado? No tratamento do autismo, da mesma forma, é imprescindível que você aplique aquilo que é comprovado pela ciência. Até porque é uma corrida contra o tempo. Então você não pode perder tempo com tratamento que você não sabe se vai funcionar. Então, o que é a aba? A aba é uma ciência. E significa análise do comportamento aplicada. E basicamente, ela visa aumentar os comportamentos esperados, ou seja, os comportamentos adequados. Comportamentos de linguagem, de comunicação, de interação. E diminuir e, se possível, até excluir, eliminar os comportamentos inadequados. Em resumo, fazemos isso sempre dando um comando e uma ajuda para que a criança cumpra esse comando. E ao final, um reforço. E você pode pensar, ah, mas meu filho é muito pequeno, ele ainda não está na hora de ele receber demandas. Mas a verdade é que as crianças, desde muito pequenas, elas recebem demandas o dia inteiro. Joãozinho, você está apertado, vai fazer pipi. E na escola, crianças, sentem no tapete, agora está na hora da historinha. Então, para que as crianças estejam preparadas para a escola, para a vida, é importante que elas estejam treinadas nessas demandas. E para fazer cumprir esse comando, o ideal é dar sempre uma ajuda da menor para a maior. Para que a criança não fique dependente dessa ajuda. No início, só falamos. Pessoal, vamos para o tapete. Se a criança não cumprir, você pode fazer um gesto. Vamos lá, vamos para o tapete. Você faz uma ajuda gestual. E se ainda assim a criança não cumprir, você pode dar ajuda física. Você pega no bracinho da criança e vai até lá no tapete. Ou seja, você faz cumprir aquele comando. E sempre que a criança cumpre aquilo que você pediu, mesmo que seja com ajuda total, ela deve ser reforçada no final. Porque o reforço, ele aumenta a frequência desse comportamento esperado. E o reforço tem que ser aquilo que a criança goste. Você tem que avaliar o que reforça mais para a criança. Pode ser um tempo com brinquedo, um tempo com eletrônico e alguns casos até comestíveis. Um pedaço de chocolate, por exemplo. Mas daí você pode me questionar, assim você não está acostumando mal a criança? Essa estratégia existe porque a questão central do autismo é a falta de habilidades sociais. Então, os reforços sociais que funcionam com as outras crianças como Muito bem! Um sorriso! Um parabéns! Não funcionam no início com crianças com autismo. E à medida que a frequência dos comportamentos vai aumentando, você vai diminuindo os reforços. Como, por exemplo, quando uma criança começa a dar os primeiros passinhos, os pais fazem lá a maior festa. E depois que a criança começa a andar, ninguém dá mais parabéns por causa disso, certo? E você vai começar a estimular e reforçar novos objetivos. Além disso, junto com esses reforços comestíveis, brinquedos, eletrônicos, A gente sempre dá um reforço social. Um parabéns! Muito bem! Para que a criança associe esses reforços sociais com uma coisa positiva. E com o tempo, esses reforços artificiais não sejam mais necessários. E as palmas, o sorriso, muito bem! Com o tempo, sejam suficientes para reforçar a criança. É claro que quando a criança está acostumada a fazer só o que quer, está acostumada a ficar o dia inteiro fazendo suas repetições, É lógico que no início ela vai resistir. Mas desse jeito ela não vai atingir o seu potencial e nem vai adquirir independência. E a partir do momento que a criança aprende novas habilidades, ela fica muito feliz com isso. Outra questão importante para a gente considerar é que muita gente acha que as pessoas com autismo não têm, simplesmente não têm vontade de se relacionar. Ou então pensam que não são capazes. Isso não é verdade. Elas são capazes sim de se relacionar, elas têm vontade sim de se relacionar, tanto que quando não fazem isso, se sentem tristes, solitárias. O que existe é uma dificuldade, uma falta de habilidade. Como as pessoas que têm pânico de falar em público, por exemplo. E para melhorar essa habilidade, é importante realizar um treino constante. E como as crianças passam pelo menos 20 horas por semana na escola, é imprescindível que a escola seja parceira nesse tratamento, seja parceira nesse treino. Além disso, não existe situação mais social do que a escola. Bom, geralmente a maior preocupação dos pais, e isso também era minha, meu filho vai falar e sempre que a terapeuta começava a montar um quebra-cabeça, eu pensava, nossa, mas isso não vai ajudar ele a falar? Então não vale a pena, vamos primeiro investir na linguagem verbal, e depois vamos pensar nas outras habilidades, nas brincadeiras. Acontece que, assim como uma criança, para começar a andar, ela precisa antes sentar, engatinhar, ficar de pé para então andar. Da mesma forma, para a fala funcional acontecer, existem pré-requisitos. A fala funcional é a cereja do bolo, até porque não adianta a criança falar palavras aleatoriamente. O nosso objetivo é que a criança fale para se comunicar. E para que isso aconteça, é necessário antes que a criança faça contato visual e imitação. Afinal, a observação e imitação é uma grande via de aprendizado, inclusive para os adultos. Quando você está em uma cidade que você nunca dirigiu, você observa o trânsito e imita os demais motoristas para saber que caminho seguir. E para estimular o contato visual, o seu filho adora ser jogado para cima. Então você joga ele para cima, joga ele para cima e no auge da brincadeira você faz uma pausa e espera que o seu filho faça o contato visual para você continuar a brincadeira. Da mesma forma com bolinha de sabão, você sopra a bolinha, sopra para o seu filho e no auge da brincadeira você faz uma pausa, aguarda um contato visual, qualquer ato comunicativo para então continuar a brincadeira. E faça sempre de tudo para atrair a atenção do seu filho. Seja atraente. Antes de entregar um objeto que a criança tenha interesse, deixe na frente dos seus olhos. Se o seu filho quer esse controle, por exemplo, você... Ah, controle! Assim você atrai a atenção do seu filho para você. Use máscara, óculos, faça de tudo para atrair o olhar da criança. Outra dica é porque muitas vezes a gente chama o filho o dia inteiro. Joãozinho isso, Joãozinho aquilo. É importante associar o chamado do nome a sempre uma coisa boa. Por exemplo, se o seu filho adora tomar suco e você vai servir o suco para ele. Você evita chamar o nome dele o dia inteiro e na hora que você vai entregar o suco você fala Joãozinho, suco! Então, para ela atender o chamado do nome, faça uma associação sempre com algo que ela goste. E assim, as chances de ele atender o chamado, ou seja, ele prestar atenção quando você chama o nome dele, aumentam muito. E para que a criança esteja habilidosa para brincar com outras crianças, você tem que aumentar o repertório de brincadeiras do seu filho. E para fazer isso, você tem que seguir sempre a liderança da criança. A gente tem mania de dizer, a criança está lá brincando com bloquinhos. A gente vai lá e quer brincar de massinha. Ei, Joãozinho, vamos brincar de massinha, que massinha legal. Não. Siga a liderança do seu filho. Quando ele estiver brincando de bloquinhos, você vai lá e brinca de bloquinhos também. Faça o que ela estiver fazendo. Por exemplo, se a criança virou um carrinho e começa a girar a rodinha, você vai lá, pega um outro carrinho e faz a mesma coisa. Começa a girar a rodinha também. E no início eu sei, vai parecer que você está falando com a parede, porque a criança vai te ignorar, provavelmente vai até fugir. Mas não desista, continue persistindo, porque com o tempo você vai ficando mais hábil de como estimular o seu filho e o seu filho vai ficando mais hábil também na interação com você. Se a criança estiver brincando com vários bichinhos, mas está segurando um urso, você deve narrar o que está acontecendo. Não fale sobre a zebra, fale sobre o urso, pois está claro que o interesse da criança está no urso e não na zebra. É importante também fazer onomatopeias, ou seja, sons engraçados que vão tornar a brincadeira divertida. Por exemplo, se a criança está segurando a galinha, você faz COCORICÓ! Isso vai atrair o olhar da criança, vai aumentar o engajamento dela na brincadeira, vai melhorar a interação, ela vai sentir prazer com a sua presença. Então você adota a regra 3 para 1. Você faz 3 imitações da criança e apresenta uma variação, esperando que dessa vez ela imite você. E se a criança não imitar, lembre-se, dê sempre ajuda da menor para a maior, verbal, gestual e física. Outro pré-requisito para a fala funcional acontecer é a discriminação dos sons. E é por isso que os comandos também são pré-requisitos para a fala. Trem comandos para o seu filho, por exemplo, mostre a colher e fale. Guarde, se ele não cumprir, dê ajuda, sempre da menor para a maior, verbal, gestual, física. Por condicionamento, a criança vai brincar com a colher, vai colocar na boca. É por isso que é importante que os comandos sejam sempre fora do habitual. Não como apagar ou acender a luz, por exemplo, porque isso ela já faz por condicionamento. Você dá um comando diferente do convencional para que a criança discrimine o som, para que você saiba que ela realmente entendeu o que você está falando, para que ela não faça aquilo por condicionamento e sim por discriminação dos sons. É importante você falar muito com a criança, mas sempre usando poucas palavras. Por exemplo, a gente tem mania de falar Joãozinho, está tarde, menino, você ainda não botou o pijama? Vamos, coloca o pijama, vamos lá. Mas desse jeito ele não vai entender nada. Use sempre a regra do mais um. Para crianças que não falam nenhuma palavra, converse com ele sempre falando apenas uma palavra. Nesse exemplo, você fala pijama. Para crianças que falam uma palavra, você deve conversar usando duas palavras. Nesse exemplo, colocar pijama e assim por diante. E faça isso sempre com material concreto, mostrando, nesse caso, o pijama. Assim, a criança vai associar o significante com o significado. Lembre-se sempre de fazer uso de imagens. Imagine que você está na Rússia e você não fala uma palavra. E você quer comer uma batata frita. Se você tiver uma imagem da batata frita, fica muito mais fácil aprender, certo? Assim você vai entender e vai aprender uma palavra nova. Outra grande estratégia é fragmentar os objetivos. Por exemplo, veja quantas etapas você tem para fazer algo simples como lavar as mãos. Muitas vezes nós dizemos simplesmente, meu filho, vai lavar as mãos. Mas o ideal é você fragmentar os objetivos. E fazer isso também através de roteiros sociais. Então, primeiro você tem que abrir a torneira, depois molhar as mãos, passar o sabonete, enxaguar e então secar. Se você disser simplesmente para a criança, lave as mãos e não der o passo a passo, vai ficar muito mais difícil para ela cumprir. É importante também manter um quadro de rotina, para que a criança compreenda com o uso de imagens tudo o que vai acontecer no dia. E assim, se organize para isso. Por exemplo, se vão na casa da vovó, mostrem uma imagem da vovó e diga, vamos na vovó. É muito importante também estar atento às questões sensoriais. Você conseguiria prestar atenção no que eu estou falando se houvesse uma britadeira no celular? Para pessoas com autismo, o simples ruído de uma gota de água pode atrapalhar toda a atenção. E qualquer outra sensibilidade pode prejudicar a atenção. É importante que você aproveite todas as horas do dia para estimular seu filho. Por exemplo, na hora do banho, discrimine cada parte do corpo que você está lavando. Lembrando sempre da regra do mais um. No caminho para as terapias, em casa, durante as brincadeiras, deixe sempre tocando músicas que estimulam a verbalização. Com letras simples, como por exemplo, da galinha pintadinha. Má, 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 má. E também para estimular a verbalização, você pode usar microfone, aplicativos alteradores de voz que transformam a voz da criança, por exemplo, em uma voz robótica. Ou em uma voz bem fininha. A criança se diverte e você vai estar estimulando a verbalização. Aplicativos com sons de animais. E dê toda a atenção para a criança. Bata palmas. Comemore sempre que ela fizer uma verbalização. Esse é o primeiro passo do comportamento verbal. Os oito passos do comportamento verbal da nossa mestre, Maíra Gaiato, estão lá no livro Propósito Azul. E lembrando, a renda do livro é 100% revertida para a causa do autismo. O objetivo é apenas ajudar você, para que você entenda seu filho, para que você possa estimular 24 horas por dia. O livro está à venda no site da Saraiva. Acesse saraiva.com.br. E faça a busca por Propósito Azul. Esse livro, eu e meu marido escrevemos juntos, com o objetivo de ajudar as famílias, de levar muita informação, de uma forma leve, com uma linguagem informal, para que seja uma leitura muito prazerosa. E o prefácio é de ninguém menos do que o Marcos Mion, o mais célebre ativista da causa. O livro é uma obra de ficção, baseado em muitas experiências que a gente vê todos os dias as famílias passarem. E a cada capítulo da história, um grande profissional, os maiores especialistas do autismo, explicam a parte técnica sobre aquele assunto. Por exemplo, no primeiro capítulo, que fala sobre o diagnóstico, é o Dr. Carlos Gadia, que é diretor de um dos maiores centros do mundo de autismo, no Miami Children's Hospital. E ele explica como se faz o diagnóstico do autismo, quais são os sintomas do autismo. Nas causas do autismo, é o Dr. Alisson Moutre, ele que acabou de enviar os minicérebros, vulgo minicérebros, que são organóides cerebrais humanos para o espaço através da NASA. Ele é a maior promessa de cura para o autismo. E nós falamos muito também sobre a prática. Escrevemos esse capítulo com a ajuda da maravilhosa Maíra Gaiato. E ela também fala sobre a parte técnica do tratamento. Sobre a inclusão escolar, o professor Lucelmo Lacerda. Dr. Rodrigo Silveira fala sobre medicação, sobre o impacto do diagnóstico do autismo, a maravilhosa Fátima Dequante. E ainda no final, a Dra. Carla Bertin, do Autismo Legal, faz um resumo de todos os direitos das pessoas com autismo. Espero que vocês gostem e que possa levar muita informação para vocês. Um beijo grande e fiquem com Deus. Respeto, respeito para todo o espectro.